Música Bem, mais uma vez nós estamos aqui na Uni Nova FAP para mostrar para você a segunda semana de Design, Arquitetura e Urbanismo. É a Uni Nova FAP que está promovendo e os alunos dando aquele show de criatividade. Isso aqui, essa mostra que você está vendo aqui, foi tudo executado pelos alunos desses cursos. E a gente vai mostrar para você tudo isso e muito mais. Acontece também uma mesa redonda e vai ter também a escolha de trabalhos maravilhosa feita por esses alunos que entram no mundo da arquitetura e do design de interior. A partir de agora, você junto comigo vai conferir tudo isso. Um dos profissionais que vai participar dessa mesa redonda é o Nani Cocha, que ele é fotógrafo português e ele conhece o mundo através da fotografia, do design, as arquiteturas do primeiro mundo, dos países da Europa. Fala para a gente o que a gente vai ouvir aqui nessa mesa redonda. É muito importante a fotografia em arquitetura, porque ela ajuda a mostrar aquilo que o arquiteto projetou. Tanto a nível de temperaturas de cor, como a nível de dimensão, ou em duas dimensões, ou em três dimensões, aquilo que a gente vê, ou que o arquiteto projetou no papel, no plano. E a gente vai, o fotógrafo, realiza um trabalho com as super grandes angulares, que ele mostra todas as dimensões, coisa que a gente não vê no papel. É isso que eu pretendo mostrar, como é que tudo isso nasce, né? Desde a gente fotografar uma cabana, uma cubata em África, até os pontos máximos da arquitetura na Europa e nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Essa é a ideia que eu quero transmitir às pessoas, daquilo que eu sinto, daquilo que eu faço e por que é que eu faço. E os alunos vão ter a oportunidade de conhecer tudo isso, porque você viajou o mundo, conhece o mundo, né? E a Europa, né? Que é o bicho da civilização, né? É muito interessante que quem faz arquitetura, quem faz design de interior, tenha a oportunidade. Seria bom que todos tiverem a oportunidade de chegar até lá para vir. Mas você está trazendo para eles essa experiência única através da fotografia. Se hoje na Europa a gente pode fazer bons trabalhos, é porque nós temos a parte antiga e a parte nova e o intermédio. Temos história para contar e é isso que eu quero dizer a estas pessoas. Façamos história, mas temos que começar já, porque já estamos muito atrasados. Teresina, o Piauí, tem tudo para ser um Estado diferente. Bem, nós tivemos como tema da Semana de Arquitetura e Design o tema sustentabilidade. Então nós criamos esse tema, criar sustentável, e dentro disso os nossos alunos produziram trabalhos. A gente fez uma gincana também e várias exposições de trabalhos relacionados com esse tema. Então, durante a Semana de Arquitetura, nós tivemos também palestras relativas a esse tema. E podemos perceber que cada uma dessas abordagens é muito importante enquanto aluno dentro da instituição. Porque ele começa a trabalhar um pouco com a prática e não só com a teoria. Então nós temos um universo muito grande da arquitetura e design. E a cada vez que nós expomos trabalhos, nós colocamos um pouquinho dessa base dentro dessas amostras. É um grande evento que nos possibilita criar com sustentabilidade de estar em parceria com grandes professores na instituição e de mostrar um trabalho realizado na sala de aula que possa abrilhantar os olhos de quem veja e saber que a utilização do lixo, de coisas que a princípio não seriam utilizadas, sejam reutilizadas de forma bonita e coesa com o que o curso de arquitetura diz, que é a sustentabilidade, esse cuidado pelo planeta em conjunto. Essa semana é muito importante para a nossa faculdade e para os alunos que estão inteiramente ligados à sustentabilidade e a tudo que acontece for planejado por nós, alunos. Então isso é muito importante, o espaço que a faculdade está nos dando para que a gente possa, aqui dentro da faculdade, crescer. Quando a gente estiver fora da faculdade, trabalhando profissionalmente já, a gente já tem um pouco mais de noção do que fazer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto